E aí 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 Mais um movimento Forró Agora sim chegando perto Por exemplo pelo espaço A gente fez a abertura Trocou-te em mão Chegou a mão Pegou a mão da tampa O lado Passou por baixo E aqui A gente vai fazer um chique E voltar Chegando mais perto que ele sai A próxima aula de termina Como é que faz isso? Essa era a parte difícil A mão devagar Então a gente vai Abrir Tirou Aqui já começa a diferença Primeira coisa A mão esquerda Pegou a mão da dama E a gente vai se ligar Agora Agora Essa parte difícil É porque A maioria precisa subir a mão esquerda O mais alto possível A mão precisa manter o braço Não se preocupa da mão de subir o braço Se quiser subir o braço Sobe o segundo pé A gente sobe o braço Por que gente? Corteiro normalmente A gente não passa já Corteiro Se vocês sobem o braço Porque o braço Vai diminuir o braço Para vocês Então é bom Que ele faz reto E o mais importante Andando Então cada ano Esse pisou o caminho Passando o braço No caso do trabalheiro A gente joga o braço Para frente E principalmente Hora Para trás E faz isso Que eu deslocuei Lá para frente Subiu o braço Eu olhei para trás Aqui eu surprei A mão um pouquinho Então Vagar E daqui No vídeo O braço Quando a gente está fazendo a saída Aqui Vai ter a saída dele E ele vai ter na próxima aula Então de novo Fazendo direto Direto Um pouco mais fácil E quase Feito aqui E o braço Feito aqui E o braço Feito Feito A passagem E o braço E o braço E o braço Ok? Ok? Mais um experimento Agora a gente vai fazer o tudo A gente vai fazer então a comprovando aquele pião O espião E o espião para ele fugir da primeira aula, para ele fugir da segunda aula, para ele fugir da primeira aula. Quem sabe? A gente fica um pouco tonta. Normalmente não é só uma pequena. Mas é isso, vamos fazer o primeiro, o segundo e o número de novo. A gente chega na sequência desse zero. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é entender que entramos no pião e fez o pião. A gente fez o pião aqui no g, e aí a gente continua no pião. Então só manter essa continuidade. Chegou aqui, a gente entra no segundo e lembrar que a gente também volta para o pião. Então entra no quarto, pra ele não passar. Sai na paz. Já fiz o tipo de um pouco, que vai chegar. E aí, acaba que vai acontecer. Então, para ele, a gente vai buscar. Agora, vai mostrar como é assim. Veja, a gente vai se levar até um pouquinho mais rápido. Do que eles não fazem? mais uma vez direto sem caindo em base vem voo e aí no voo vem voo vem voo vem voo na vez sai e acaba Ok? Mais um movimento de pateada, agora, dessas travas que a gente tem e do outro, então é uma trava super simples, vai e faz, um, dois, três, marca, 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 só vai avalando e volta. Então olha como é que faz isso. Vamos lá, já para trás, vamos lá na frente. Quando chegar lá na direita, ela vai deu um, mocinho e uma travi, umaaka fechando isto novamente o codo line, para parar na trama e daqui. Já temos aqui uma bala, bacana. Junho, tempo de novo. Dois, três, marca, dois, três, marca, um, dois, três, marca, dois, três, marca, um, dois, três, marca, um, três, marca, um, dois, três, marca, 1, 2, 3, 4, 1, ok?